A deputada Carla Zambelli apresentou um projeto de lei que concede anistia a crimes de natureza política ou conexos, bem como aos que sejam praticados por motivação política, incluindo condutas inseridas no âmbito da liberdade de expressão, manifestação e crença. A anistia valerá para atos praticados entre 1º de janeiro de 2019 a 21 de abril de 2022. A anistia inclui crimes contra o Estado Democrático de Direito, como atentado à soberania, atentado à integridade nacional, espionagem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, violência política e sabotagem. Na justificativa, Zambelli argumenta que a proposta visa restabelecer a independência do Congresso Nacional, que teria sofrido interferências do Poder Judiciário, a exemplo do que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. A proposta assegura os direitos políticos de quem praticou os atos anistiados, incluindo a manutenção de mandato parlamentar e a extinção de todos os efeitos decorrentes das condutas assim imputadas, sejam cíveis ou penais. A anistia não se aplica à prática de tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, crimes hediondos, lesões corporais ou qualquer tipo de agressão física, invasão de propriedade ou danos ao patrimônio público ou privado. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.